Música Está no ar o Groove News O nosso coquetel de hoje traz-nos um dos mais conceituados grupos do rapper da nossa praça Zona 5 Eles que irão lançar brevemente a sua quarta obra discográfica intitulada Libertos Quando se falou de referências de reconhecimento no rap angolano Os artistas afirmaram não ser reconhecidos por mera arrogância Eles dizem ser um bad move não colocar o Zona 5 como referência no rap angolano Acrescentando, o grupo falou que sente que não ganhou alguns prêmios Mesmo quando sabiam que deviam ter ganho E surge a questão, tem como falar de Zona 5 sem falar das séries e fãs? Presunto não Essa cena de começarem porque não, olha a nossa carreira começou em 2005 Mas a carreira não deveria começar a contar desde a altura que saiu o primeiro álbum A carreira começa a partir do momento que tu começas a estar a dedicar a determinada atividade Estás a perceber? Por que quando se fala dos pilares do hip-hop em Angola nunca mencionam o Zona 5? É um bocado de arrogância, se calhar, das pessoas que dizem que fazem rap Não mencionar Zona 5 quando se fala do hip-hop em Angola eu acho um bad move a meu ver 2010, 2011, cantaram em Benguela eu conheci por acaso uma dama que tinha tatuado o GM Uou Oh, sério? Não deixa de novo por aí Eu não gosto disso, eu vou chegar lá Ui, olha, tem uma dama aqui, tá com teu nome, olha e tu Lembra, eu me disse, ela tava trabalhando em baixo, não tenho erro Não, mas como é que é essa cena? Acho que você achar da água Não, se calhar mesmo mostrou, mas mostra tanto Olha, mas como é que é verdade? Como é que vocês lidam com essa cena de muito a sério por cima do GM? Ele melhor do que ninguém pra responder, então, camarada, agradecer, agradecer aos fãs, isso é fruto do nosso trabalho O GM, calma assim, assim, vocês também cantam em off, ele é assim, bem cordial, a falar sempre assim, tipo a pisar no ovo É fruto do nosso trabalho, do nosso trabalho E agradecer sempre às nossas fãs, tá? Não, você lida com elas assim, não, olha, muito obrigado Com muito carinho, sério? Não, não, assim, ela chegou pra ti, se declarou Obrigado, beijo, um abraço Tchau, tchau Pode ser Nos vossos álbuns não se nota a presença, por exemplo, de um único produtor, que é esse que fez, tipo assim, em todos os álbuns Ele é que faz a maior parte dos beats Existe algum pressuposto para isso? Ou vocês simplesmente dizem, para cada álbum, nós temos que ver o que é que há aí? Mano, é química Quando nós decidimos começar a fazer um disco, andamos muito, pelos produtores, pelos estúdios E aquilo que nós fomos sentindo, em função daquilo que nós queremos que seja o álbum, é o que nós abraçamos Os nossos melhores discos são aqueles em que nós paramos e dizemos, olha, é assim, vamos nos fechar, tipo, sem influência do mundo exterior Vamos nos fechar, tipo, vamos para o estúdio às 18, saímos do estúdio às 6 da manhã, para casa a descansar, fazer o que tem a fazer, volta Não existe praticamente vida social Estás a perceber? Quando nós fazemos isso, tiramos mesmo masterpiece Na vossa lista, no grupo, quem é o matador principal? Ei, não sei lá, mas quando... Ei... Essa é a pergunta, já Eu acho que vamos acusar... Lala, lá, lá... Vamos acusar um que não está aqui, é-me Estamos muito mais calmos... Não, estamos muito mais calmos E... Vamos então falar do passado no passado, quem era o matador? Eu já não me lembro, nem muitos anos Eu estou solteiro, mas estou sem tempo, porque estamos a trabalhar no novo álbum. Então eu mesmo sou o que é para quem chegou, caiu, let's go. Não, não, não. Aquilo é tipo, chegou, caiu, já estou sem tempo, mas vamos lá, estou na agenda. Eu termino o primeiro tour do novo álbum, o álbum sai aqui. Aí tens atenção. Eu já namorei muito, por acaso. Mas era mesmo namoro ou outra pessoa que achava que era namoro? Hum, o meu pé era namoro, né? Então você não namorou muito de ela? Não, eu já namorei. Então vamos lá ver uma coisa. Ok, você namorou muito. Tu pode levar as álbias? Sim, você namorou muito, certo? Então foi namoro e não durava um ano. Porque senão, imagina, foi dez namoros e vamos jogar um namoro por ano, dez anos e não é muito. Mas é namoro. Sim, você disse que namorou muito. Muito. Tu te entregas. Assim mesmo só um mês já namoro. Eu quero dizer em fase que tu te entregas, né? Na respiração, sim. Agora tu vejo alguém que não está sem corresponder, é pá, vou tentar novamente. Mas não aconselho a ninguém, né? Não, não aconselho a ninguém. Falida da mãe, da tia, da prima, eu quero a minha falida. E como é que tem sido o vosso approach em relação a essas polêmicas todas de prêmios e tal que há por aqui? Pelo menos sei que costumam ser, na maior parte das vezes, nomeados. Sim. Muitas dessas vezes não ganhamos, mesmo quando achamos por vezes que merecíamos ter o prêmio. Não podemos estar a reclamar de tudo. Isso também não nos leva a lado nenhum. Nós temos um slogan nosso que é vamos correr da areia. Ou seja, enquanto os outros estão no asfalto, na areia é mais difícil. Mas é por aqui que nós vamos caminhar porque não somos o centro das atenções. E quando derem por nós, já estamos lá à frente. O mercado está muito mais dinâmico do que na altura em que nós começámos. E nós já fizemos a leitura disso. A partir de agora, é bom que as pessoas se habituem, a vez do Zona 5, a fazerem cenas a solo. Mas, digo e repito, já que gostam muito de distorcer as coisas. É tudo Zona 5, é tudo Loom Records. O grupo não se vai separar, não tem nada a ver com isso. Mas é naquela de mostrar a imagem. Tem o ABD, tem o Bruno... Agora, por exemplo, o Fábio está envolvido num projeto que é o Mayanga no Mapa. Pronto. É mixtape, o Fábio está à frente, tipo rappers da Mayanga. O Obie já tem duas mixtapes prontas, que são fêmeas, volume 1 e volume 2. O Jam já está a gravar. É pá, eu estou ainda assim parado a esperar que alguém me chame para alguma coisa. Vai acontecer também. Claro, e depois para o quinto álbum. Já estamos a pensar, por exemplo, no disco da Zona 5, ter uma música solo minha. Uma do Jam, uma com participação. Estás a ver? Para a cena vir diferente de tudo aquilo que nós já apresentamos até agora. Sim, porque são quatro discos, mano. Tipo, é muita coisa. O pessoal tem que... Nós temos que nos reinventar na medida das nossas possibilidades, para prender a atenção do público que já temos, cativar público novo. Como é que tem sido a tua vida de casado com esse sucesso todo? Tranquilo, mano. Existe um respeito, uma aceitação. A minha esposa, quando me conheceu, já cantava. Claro que ainda não era o Zona 5 que sou hoje, mas tem dado para gerir. Mas costumas assim cogitar a possibilidade de ser o Zona 5 que eu hoje soltei? Esquece isso, mano. Não, porque... Eu vivo e faço o que faço para mim e para a minha família. Isso é indiscutível. Se eu estivesse na vossa posição, não chacharia mais. Vocês ainda chacham? É um dia examinando o negócio de chacha. Não, mas deve ser assim, homem. Homem é para isso. Não, mas homem é para isso. Como é que é? Se ela não me põe a mão, olha... Não, mas isso é um efeito. Por ser mais velho ou por ser Zona 5. Tá, vai vergonha. Gata, como é que é? Foi isso por hoje. Não se esqueça, continue conectado ao GRUV TV. Temos muito mais novidades. Até breve.